A Galeria do Centro Multimeio de Espinho acolhe, desde sábado a... ...da autoritor portuense... ...as obras expostas não têm uma inspiração especial. Segundo o próprio artista, as suas pinturas refletem o que vê no seu dia-a-dia. É uma inspiração, eu já não acredito em inspiração, não sei como é que se chama, inspiração. São coisas que eu gosto, isto é tudo da minha terra, que eu moro aqui pertinho, sou do Porto e gosto imenso das coisas e faço isto porque eu gosto, mais nada. É bom arranjar, não sei o que, as mulheres, não sei o que, a labuta, nada disso. É bonito, até a senhora variadora disse que era bonito, portanto, é uma inspiração. É o que vê no seu dia-a-dia, no fundo, o que vê no seu dia-a-dia. Sim, 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 sim. É o que eu digo, para ver coisas bonitas e que vale a pena fazer e ver e meditar, não é preciso dar grandes viagens, está tudo à nossa vez, questão de atenção. Alfredo Martins, que tem família em Espinho, considerou o Multimeios um espaço muito bonito. É lindíssimo, o espaço já o conheço há muito tempo, mas já havia algumas exposições, um concerto, de vez em quando, numa vinha festival de cinema, quero ver se vinha estar, e é lindíssimo. É uma maravilha. É uma maravilha. Leonor Fonseca, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Espinho, realçou o trabalho do pintor portuense. É um orgulho porque representa também parte da nossa realidade, mas é um orgulho também porque pude perceber e constatar, junto do pintor, do autor destes fabulosos quadros, que há uma simplicidade e um despertenciosismo que me agrada e que ajuda a que esta exposição seja uma mais-valia. Podia, de facto, como muito bem referiu, encetar aqui grandes teorias sobre a elaboração dos quadros, mas não. São coisas simples, é a vida todos os dias, o cotidiano, e eu acho que tudo na vida, desde a cultura à política, deve ser feita de coisas simples, e infelizmente não é o que se tem visto. Esta exposição estará patente no Centro Multimeio de Espinho até dia 13 de junho.